Fala galera, aqui é o Tramon, tá tramando mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou trazer aqui um vídeo bem bacana, certo? Eu vou mostrar dois meios de você conseguir joias no Mega Moon, certo? Um meio é o Mega Drop, certo? Que eu acho que vocês já devem saber como é, mas quem não sabe, eu acho que tem gente aí que não sabe ainda Certo? É um evento que dropa joias em Lourenço e também Kai Box Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, até mais cinco, certo? Enfim, o primeiro evento é o Mega Drop, vou participar dele aí com vocês E em seguida eu vou mostrar pra vocês como é que faz o Mirror, certo? Mirror é uma Dugion, é uma DG, certo? Que no final dela você ganha um baú, nesse baú pode cair joias Cai joias, né? Ele cai joias Então eu vou fazer vários Mirrors e vou deixar a sequência aí, uma sequência de tipo A finalização deles, pra vocês saberem o que é que ganha, certo? E o primeiro Mirror eu vou fazer ele o tempo inteiro, o tempo completo, pra vocês saberem como é que é Certo? Então vamos lá galera, eu vou começar o vídeo assim que começar o Mega Drop, certo? Eu acho que começa às oito horas, todos os dias às oito horas, certo? Horário de verão, pra algumas pessoas é sete, pra outras pessoas é oito Então, oito horas no horário de verão Bom galera, já apareceu aí o aviso, certo? Um minuto pra começar o Mega Drop Então é assim, velho, eu sempre escolho o servidor que tem menos gente Eu vou lá, escolho o servidor que tem menos gente e entro, certo? Porque a probabilidade de você pegar o item é mais fácil Então eu cheguei aqui no, acho que servidor cinco Servidor cinco, certo? Servidor de iniciantes E vamos nessa, você vai começar a dropar as coisas aí e eu vou começar a pegar É, tá pedindo ajuda, mano Puts, mano Posso te ajudar, mano Beleza, amiga, depois eu ajudo você Vamos lá, começou Tá vendo aí que começou a cair as joias no chão? Pronto Primeira dica, mano Aperta bastante espaço Eu deixei aqui, tipo, tudo que eu pegar vai aparecer aqui, certo? Vai ficar nesse espaço Todos os itens você pega com espaço, mano Espaço, 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 bem rápido Aí você consegue pegar todos os itens Eu vou deixar esse espaço aqui pra vocês verem quantos itens eu vou ganhar, certo? Começou a cair o Blast e eu aqui mostrando o espaço, porra Pronto, aqui vai cair, eu vou ficar bem aqui Pronto, eu cair o Blast Assim que funciona, velho Cair as coisas você tem que apertar bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido Sol, 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 sol Show É bem rápido o evento, mano Mas se você vier, você consegue pegar muita coisa Vamos lá, vamos lá Aqui vem as joias, agora começa a cair life, mano Life, aí depois da life vem as box, eu acho Acho que é box agora Mais uma rodada de life, depois box Olha a quantidade de gente aqui, velho O povo quer se matar, velho Fica matando os iniciantes Meu Deus Vou ficar nessa área aqui que eu vejo que não tem ninguém, tá vendo? Vou dropar as box, eu acho Peguei Vai dropar mais, vai dropar mais Às vezes dropa por aqui Caiu tudo longe de mim, mano É assim, velho Tu vem aqui, tu pega as box, as joias E é feliz De boa, ele pegou Cara, eu tô fazendo esse vídeo só pra explicar pra vocês Onde vocês podem pegar os itens, certo? Porque eu não preciso muito dessas box, tá ligado? Acho que terminou, pronto O efeito mega drop terminou Então basicamente é isso O mega drop é chegar aqui em Lourenço De 8 horas, certo? Aí você começa a apertar Espaço, espaço, espaço E sai pegando os itens Eu acho que não tem como nem precisar apertar alt Porque os itens pegam no primeiro clique Então é só espaço, 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 espaço Até pegar os itens Enfim Isso aqui foi o que eu peguei Certos itens aqui 4 Shows, 2 Bless 4 Soul, 2 Lifes E essas box Então é bem bom, mano Tu vem aqui e gastar 2 minutinhos Pega umas joias Show de bola Vamos lá Vamos dar pra essas box aqui Ver o que vem Ok Pega uma louvazinha Deixa eu ver se tem DSK aqui Tem não, mano Enfim Esse é o mega drop Ele funciona dessa forma Dá 8 horas Começa a dropar as coisas aí E a galera Pega, certo? Esse M aí, mano Desculpa aí Não tá te ajudando agora Que eu tô gravando agora, amiguinho Beleza O mega drop é assim que funciona, certo? Você vem aqui e pega os itens Como é que funciona agora o miro? Certo? Vou explicar pra vocês Como é que funciona o miro O miro, galera É uma duja, certo? Que ela dura 10 minutos E você tem que ficar lá E não pode deixar os Os NPCs, né? Os mobs Passar por você E chegar na base Certo? O miro, pra você entrar no miro Você precisa vir aqui Até esse anjinho aqui Você fala com ele E entra, certo? Mas só pode ter Uma pessoa por vez No miro Então você tem Se você vai no servidor 5 Tem alguém Vai no 4 Vai no 3 Vai no 2 Vai no 1 E vê se você consegue Entrar em algum desses servidores Ok Então vamos lá Se eu não me engano Quem tem mais do que Os resets Necessários pra ficar no servidor Você não consegue entrar Então o que é que eu faço? Eu vou no servidor 3 2 1 E tento entrar neles Entendeu? Como é que funciona? Pra você entrar no miro Você precisa ter Esse dimensional Dimensional Singles Então pra você pegar Esse dimensional Singles Você pega em arena E também pega em vulcanos Ou em qualquer mapa maior Tipo Esses aqui Em arena você pega Você pega em vulcanos Você pega em cryof Raquilion Certo? Carutão Carutão 2 Kai também Então esses mapas Que requer um pouquinho Mais de reservas Pra poder Coletar os itens lá Certo? Eu pego em vulcanos É onde eu pego Os meus itens Dos miros É em vulcanos Certo? É lá onde eu coleto Então pra pegar É simples Chega aqui Em obter Vai lá Escreve sig E salva Escreve aqui Sig E salva Lembrando de adicionar Esse aqui Certo? Adicionar extra Ok? Você pega esse item Certo? Juntando 5 itens Desse Você cria um Dimensional Mirro Certo? Então comece a coletar Esses itens aqui Pra criar isso aqui Tá vendo? Esse aqui tem 2 de 5 E esse aqui tem 4 de 5 Eu vou tentar colocar Um em cima do outro aqui Eu nunca tentei fazer isso Vou colocar um em cima do outro Pra ver se vira Pronto Tá aí Eu acho que eu perdi um Perdi Perdi um Enfim Tá aí Certo? Você junta 5 E cria 1 No item do Mirro Acho que deu até uma bugada Bugou Acho que tem um aqui Quando eu relogar Vai aparecer um aqui Enfim É assim que se Faz a entrada do Mirro Certo? Agora eu vou fazer os Mirros Pra vocês E vou mostrar pra vocês Como é que faz E depois eu vou mostrar O que ganha Certo? E uma sequência de replays Pra vocês Tá bom? Eu vou entrar no Mirro E volto já Bom galera Consegui entrar aqui no Mirro Certo? Tive até sorte Primeiro Mirro que cliquei Consegui entrar no servidor 2 Então você vai conseguir entrar só naqueles servidores que requer o seu level 10 Certo? Se for no servidor 4 até 74 resets Se for no servidor 5 até 124 E 1, 2 e 3 rodado Certo? Qualquer level Qualquer quantidade de resets Então Entrei aqui no Mirro Certo? Gastou uma entrada dessa Pra entrar aqui Ok? Tinha uma aqui E gastou essa entrada Ok? Acho que tive aqui Não sei onde é que tava não Enfim Gastou Eu só tenho 4 espaços Ah, acho que vai dar certinho 1, 2 Acho que vai dar certinho Se eu ganhar 10 joias Acho que vai dar certinho Ah não Acho que vem em pack Enfim Vamos lá O Mirro funciona de qual forma Você tem uma área Certo? Esse percurso aqui Que vai vir os mobs Então você tem que impedir os mobs De chegar até essa área aqui Certo? Então você tem que fazer isso durante 10 minutos É super fácil Porém Você não pode deixar eles passar Certo? Você tem que ter uma certa quantidade de resets Você não pode vir aqui com 2 resets Que você não vai conseguir passar Então Tá vendo essa barrinha aqui? Essa barrinha aqui é dos mobs Certo? Se essa barrinha chegar aqui É porque o mob chegou lá naquela área Então Essa barrinha azul sou eu Certo? E essa barrinha amarela É os mobs Então você tem que passar os 10 minutos aqui Defendendo Esses mobs Vamos lá Às vezes galera Até bugam Às vezes até os personagens nem vêm Eles ficam paradinho Eles nem vêm Então você fica lá E eles não andam Então às vezes bugam E você não precisa nem ficar matando Tá vendo? São esses aqui Eles vêm bem retardadamente Então é bem bom Fazer isso aqui Pra ganhar suas joias Passa os 10 minutos aí Defendendo isso aqui Vou voltar aqui Pra vocês darem mais uma analisada Como é que é Esse percurso aqui É reto Não tem o que fazer E esse é o miro Se você tiver paciência E quiser passar vários 10 minutos aqui Pegando joias Você pode fazer Então é só juntar essas things Quando você tiver bastante Tipo umas 10 ou 20 Você vem aqui e faz Eu vou deixar o print aqui do lado Pra vocês verem A quantidade de miro Que eu tenho no meu MG E eu não consigo fazer Porque eu não tenho tempo Então você tem que impedir Eles de chegar até aqui Tá vendo que eles estão vindo? Eles estão vindo Não pode deixar eles virem não Eles são bem retardados Eles andam bem devagar Tudo atrapalhado Cadê vocês? Olha aí Tudo retardado 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 Eu vou dar uma acelerada No vídeo Pra não ficar tão longo Certo? E vocês dão uma sacada aí Porque Passar 10 minutos aqui Olhando isso aqui Não é muito legal não Então Vamos lá Vou adiantar aí Galera Eu vou dar uma cortada no vídeo Porque Até acelerar Isso aqui vai ficar chato Então o miro é assim Se você quer joia Você vai ficar aqui 10 minutos Esperando isso aqui Dar os 10 minutos Aí vai dar uma recompensa Pra vocês Certo? Não adianta eu ficar aqui Acelerando o vídeo Vocês vendo só isso aqui Tipo Eu tô aqui parado Matando os bichinhos Não adianta Então eu vou dar uma cortada No vídeo assim que tiver perto Terminar Faltando uns 30 segundos Eu volto com vocês Bom galera Falta aí agora 30 segundos Certo? Pra finalizar o miro É... Eu não vou nem bater mais Mano Porque os bichos Tão muito retardados Eles não vão conseguir chegar No final Antes desse tempo acabar Então é isso Tu vem aqui Fica matando esse bichinho aí E espera acabar Os 10 minutos Lembrando que Às vezes buga Então tu fica lá na base Parado E espera ver se eles vão sair da base Porque às vezes ele nem sai Entendeu? Aí você fica lá parado E espera os 10 minutos E dá tudo ok Vai finalizar agora Certo? Vai cair um baú aqui Agora Tá vendo? Abriu um baú aqui Você abre esse baú E caiu aqui Soul Essa já é a Darkness E duas Darkness Então tá aqui Peraí Sim, tá aqui Caiu a Soul As 10 Souls E duas Darkness Tá vendo aí? Tá bem de boa mano Tu quer ficar cheio de joia? Quer ganhar dinheiro no jogo? Quer conseguir seus primeiros MCs Ou MP É assim que consegue mano Muita joia Joia eu acho que É que todo mundo precisa muito Certo? Pra refinar seus itens Todo mundo vai sempre precisar muito Então é um meio muito Válido de você conseguir aí Seus primeiros MCs Certo? Antes de acabar o vídeo Eu vou ensinar aí pra vocês Como é que abre uma loja com MC Que eu acho que algumas pessoas não sabem Certo? Você vem aqui Loja Certo? Deixa eu tirar isso aqui Se eu for um exemplo Eu vou colocar Essas 10 10 joias pra vender Eu vou querer aqui Essas 10 Souls 500 MCs Eu coloco 500 Certo? Ok Isso aqui Lembrando que Esse desconto aqui Não existe Certo? Você vai receber os 500 Que você realmente colocou Você vai colocar aqui 10 Certo? Agora o que você vai escrever? Você vai escrever Barra Story MC E ok Sua loja Já vai estar aberta Tá vendo? Então você vai estar vendendo O seu item por MC Certo? Então quem ficou até o fim do vídeo Vai saber como é que é Quem não ficou Não vai saber Infelizmente Então é isso aí É... Aí se você quiser fechar a loja Você fecha aqui Clica pra fechar E coloca seu item No seu inventário Isso é bom, velho Porque esse aqui é mais Um inventário pra você Certo? Se você tiver com seu inventário Cheio aqui Cheio de coisas E etc Tu chega aqui Bota esse item Bota aqui Ok De qualquer forma Aqui Ok Você vai ter mais um inventário Entendeu? É um meio Eu já fiz isso uma vez Que eu tava cheio de coisa aqui Com preguiça no baú Eu já guardei coisas aqui Então esse é um meio Certo? Então juntem Bastante entradas de mirro Certo? Bastante Eu tenho acho que uns Uns 70 60 entradas Eu não faço ainda Porque eu Às vezes eu esqueço Mano Eu boto pra fazer Vou fazer outras coisas E esqueço Certo? Então Então é isso aí Você vai conseguir muito dinheiro Certo? O valor Normal assim De joias Tipo se você juntar 100 Souls E 100 Bless Você consegue vender Por 1200 MC O que que é 1200 MC Mano? 1200 MC Já é um mês de VIP É um mês de VIP Então se você quiser pagar seu VIP Você chega aí 2, 3 dias Junta uns 40, 50 mil Vai lá fazer Aí tu consegue vender 50 ações 50 Bless Por 1200 MC Entendeu? Você coloca o valor Você abre sua lojinha Certo? Coloca lá o valor De cada pack de 20 Ou cada pack de 30 O valor de Cada pack de 20 É melhor Porque você faz 5 packs de 20 Divide o valor Do valor de MC Certo? E coloca lá O valor de cada pack E no final Vai dar os seus 1200 Então é um mês Muito válido Eu já vendi uma vez 100 barra 100 Por 1300 MC Certo? Mas se você quiser vender Mais rápido Você vende aí por 1200 Tá bom? Então obrigado a todos Que ficaram até aqui Não esqueça de se inscrever No canal Ativar o sininho Certo? Deixar seu like Que vai me ajudar bastante Certo? E obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Isso é muito importante Para o canal E tamo junto! E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal